Fala pessoal, tudo bom? Quem fala é o Rick Santos E vim mostrar mais um aplicativo Para vocês De mudar a voz Vou aumentar um pouquinho aqui E tem vários efeitos Helio, gigante, robô, grande robô Caverna, para trás Monstro, telefone, nervoso, catedral, bêbado Esquilo, Darth Vader Grand Canyon, criança, diabo Megafone, ventilador, alien Pequeno alien, morte, ovelha Tonto, senhor das trevas Muitas variedades de voz Então eu vou colocar aqui Aperta nesse iconezinho aqui Do fonezinho Toque para começar a gravar Oi galera, tudo bem com vocês? Aí eu vou aqui Aí vai no efeito Hélio Dá o play Oi galera, tudo bom com vocês? Viu que legal? Agora vamos no gigante Oi galera, tudo bom com vocês? Robô Oi galera, tudo bom com vocês? Grande robô Oi galera, tudo bom com vocês? Caverna Caverna Oi galera, tudo bom com vocês? Para trás Essa daqui é legal Se eu sou um copo de um amarelo Aí eu Monstro Oi galera, tudo bom com vocês? Telefone Oi galera, tudo bom com vocês? Nervoso Oi galera, tudo bom com vocês? Catedral Oi galera, tudo bom com vocês? Bêbado Oi galera, tudo bom com vocês? Aethkir Darth Vader Oi galera, tudo bom com vocês? Grand Canyon Oi galera, galera Criança Criança Oi galera, tudo bom com vocês? Diabo Oi galera, tudo bom com vocês? Megafone Oi galera, tudo bom com vocês? Ventilador Oi galera, tudo bom com vocês? Alien Oi galera, tudo bom com vocês? Pequeno alien Oi galera, tudo bom com vocês? Morte Ovelha Tonto E senhor das trevas Legal né E também tem essas opções aqui Você clica ali Compartilhar Dá pra você compartilhar no Facebook WhatsApp Entre outros Salvar no disco, dá pra salvar também Dá pra definir como toque De notificação E de toque de telefone Também Muitas opções nesse aplicativo O que eu particularmente Mais gostei foi o do Hélio E o do Para trás lá também E do esquilo, fica muito legal Então é isso aí pessoal O nome do O aplicativo é Muda Voz com Efeitos Até a próxima Valeu